Olá, olá! Ora viva! Ora vejam só o meu leão a dar aqui um exemplo de um grande campeão. Pois ele agora treina forte e feio, forte e feio, com força e toma suplementos. Toma suplementos que é para dentro do campo, lá dentro do campo, dar forte e feio, forte e feio neles e dar tudo o que tem para dar. E viva o meu leão que está a preparar para ser campeão! Campeão! É verde e cavalo! E pronto! Eles ainda fazem pouco do jogo!